Eduardo, sobre esse jogo, a impressão que a gente teve um primeiro tempo ruim, assim, que não encaixou as coisas direito, e um segundo tempo mais legal, né? O time teve chance, teve o Léo Jardim do outro lado também fazendo uma boa partida. Queria sua avaliação, a sua análise desse empate em casa. Obrigado, boa noite. Boa noite. Eu acho que o primeiro tempo ele não foi ruim, se eu pudesse escolher uma palavra, eu diria que ele foi equilibrado. Acho que foi um jogo que no primeiro tempo nós tivemos domínio em algumas circunstâncias, em outras o Vasco teve. Num dos momentos de domínio do Vasco, ou pelo menos de superioridade, eles conseguiram fazer o gol de bola parada. E as oportunidades que nós tivemos no primeiro tempo, que a gente já teve no primeiro tempo oportunidades reais para abrir o placar, a gente não conseguiu ao menos um empate. Já o segundo tempo foi um segundo tempo de superioridade plena do Cruzeiro. Acho que a gente foi bem superior, a equipe teve muito volume, muito jogo no campo de ataque. Fomos empurrando o Vasco para trás, tirando as oportunidades deles. Uma postura muito mais agressiva da nossa equipe, assim, em relação à atitude de querer recuperar a bola. E isso nos colocou completamente no jogo e acho que se tivesse que ter um vencedor nessa partida, o vencedor deveria ser a nossa equipe. Eduardo, eu queria saber de você a respeito, por exemplo, hoje o Cruzeiro aí não teve, né? O Matheus Pereira, que é o principal jogador do time, e o Vital entrou nessa vaga e teve muita dificuldade. Mais uma vez, ele é um jogador que todas as vezes que tem entrado, tem tentado, busca, mas tem muitas dificuldades e passa uma sensação de falta de confiança dele mesmo. Enfim, eu queria que você falasse a respeito disso e o quanto isso dificultou o Cruzeiro, principalmente no primeiro tempo, quando o Vasco conseguiu fazer uma marcação muito forte ali no meio e complicava essa saída de bola celeste. Obrigado. Eu avalio que é injusto a gente fazer uma comparação de forma individual, porque as características do Matheus Pereira, elas são diferentes das características do Vital. O tipo de movimentação, ocupação de espaço, o Pereira tem, bom, vocês sabem bem as características que o Pereira tem. A gente acredita que o Vital, ele vai conseguir produzir para a nossa equipe, jogando de uma forma mais alinhada ao modelo de jogo do Fernando Diniz e principalmente o Vital tem. E isso vai demandar tempo, não é do dia para a noite, então a gente acredita que ao longo das semanas o Vital possa contribuir com mais produtividade em campo, embora hoje a gente não possa fazer nenhum reparo dele em relação à postura para tentar ajudar a equipe, foi muito positiva. Ô Barros, até pela situação do jogo, o Cruzeiro buscando resultado diferente do que foi contra o Libertar e a situação de ter um jogador a mais, hoje ficou mais latente a ausência de uma opção ofensiva no banco. Como é que vocês pensam em trabalhar pensando no futuro do Cruzeiro, nessas competições, o Cruzeiro agora já não tem a vantagem mais da sul-americana, vai para esse 0x0 contra o Lanús, como é que vocês pensam em trabalhar já para o jogo contra o Fluminense, por exemplo, é tentar acelerar o processo com os garotos da base, o Kenji, o Tevez, talvez, como é que vocês pensam em trabalhar nisso, Barros? O primeiro passo é a equipe sub-20 fazer o jogo decisivo que eles têm amanhã, válido pelo campeonato da categoria contra o Palmeiras, alguns jogadores após isso retornam para trabalhar com o elenco principal, a gente precisa avaliar também se para o jogo do Fluminense o Matheus vai ter condição de retornar à equipe, e nós temos que lembrar que o Rafa Silva em breve também vai ser reintegrado ao grupo para os treinamentos, já está numa reta final de recuperação. Então, acho que esses jogadores incorporados ao elenco, a gente tem aí um bom time para chegarmos onde pudermos aí nos desafios que a gente tem para o restante da temporada. Eduardo, boa noite. Ali no segundo tempo, quando o Vasco teve um jogador expulso, você chegou a olhar para o banco, é hora de fazer algo diferente, de pôr o time para cima, e faltou um atacante ali, quando você olhou, e esses jogadores da base, por exemplo, o Diniz, vocês, comissão técnica, pretendem trabalhar, porque antes a gente tinha as opções de Robert, João Pedro, jogadores que acabaram sendo emprestados, né, e aí você olha para o banco, não tem nem os jogadores da base hoje como opção para o ataque, muitas contusões, isso já está sendo também pensado para o ano que vem, um trabalho para o ano que vem, o que vai ser feito de contratações? Sem dúvida, eu acho que são dois planejamentos distintos, um de composição de elenco para 2025, pensando no ano que vem, mas também nós temos os objetivos de curto prazo, né, e aí acho que com a pergunta anterior do seu colega, eu acho que eu acabo abordando, tendo abordado essa questão. Boa noite, aqui o Mike da Trivela. Boa noite. O Cruzeiro hoje voltou a fazer um gol de bola parada, né, de lance de escanteio, apesar de que não foi direto, mas foi proveniente disso, e isso já vinha sendo uma crítica, porque o time sofria muito a fazer esse tipo de lance, perdia muitas oportunidades de escanteio, e já contra o Libertar a gente viu algumas jogadas de muito perigo vindas de escanteios. Eu queria saber se isso é um, vocês estão trabalhando esse tipo de jogada, se é algo da nova comissão, ou se só teve alguns ajustes do que já havia sendo feito? Obrigado. Obviamente que a gente vai aproveitar muito do que foi desenvolvido pelo Fernando Seabra, mas mesmo com somente três sessões de treino, o Fernando Diniz já foi colocando a digital dele em todas as fases do jogo, e isso inclui as bolas paradas. Então você bem observou, contra o Libertar a gente já conseguiu ter algumas movimentações que oportunizaram finalização, a partir das jogadas de bola parada, e hoje felizmente a gente foi, o Zé, foi premiado aí com um gol, numa excelente jogada de cobrança curta. Eduardo, boa noite. Boa noite. A rodada foi bem ruim para o Cruzeiro, os adversários venceram. Só que não é só essa rodada, nos últimos nove jogos foram quatro empates, três derrotas e duas vitórias. Mas, pelo investimento do clube, por tudo que se esperava dessas contratações, o alerta está ligado no clube, se o time não conseguiu uma classificação para a próxima Copa Libertadores? O alerta tem que estar ligado no clube sempre. O Cruzeiro, pela dimensão que tem, pelo que representa, pelos investimentos que tem no futebol, o Cruzeiro vai ter que brigar por todas as competições que disputar. Obviamente, a gente quer estar na próxima Libertadores, por um caminho ou pelo outro, e nós vamos reunir todos os esforços dentro do clube, para que a gente consiga atingir este objetivo. Eduardo, boa noite. Boa noite. De hoje, Cruzeiro Esportes. Queria saber de você o seguinte, você individualizou aí, falando das características do Matheus Vital, na resposta ali para o colega. Eu queria que você falasse dos números, porque é um jogador que nos últimos anos tem pouquíssimos gols e quase nenhuma assistência, e é um meia de criação. Da mesma forma que um goleiro é cobrado quando toma muitos gols, um atacante é cobrado quando não faz gols, o meia tem que criar, tem que dar uma assistência, e não é o caso dele. Inclusive, quando houve a substituição também da entrada do Ramiro, uma situação desnecessária, a torcida vaiando ali, porque já são jogadores que os torcedores já estão habituados a cobrar sempre e não vêm rendendo. Queria saber aí a opinião de vocês, a sua opinião em relação a isso. Esses números do Vital, a gente precisa considerar, a partir de agora, com este novo modelo de jogo que vai ser implementado pelo Fernando Diniz. E o Vital, ele pode se beneficiar deste modelo de jogo, porque ele tem características que permitem se adaptar a esse modelo. Tem dinâmica, tem movimentação, tem mobilidade. E aí, talvez, e este é um ponto que acontece muito com as equipes que o Fernando Diniz dirige, alguns jogadores acabam não só fazendo mais de uma posição no campo, então vamos dar um exemplo recente do que acontecia com o Arias, por exemplo, que se você olha o mapa de calor dele, é muito difícil apontar do que ele joga. Mas também mudar de posição. O Léo Pelec jogou hoje no Vasco, não era zagueiro, vocês sabem bem a posição de origem dele. Temos outros exemplos, como o Caio Henrique, que está na Europa, por exemplo, e talvez esse possa ser um caminho para o Vital, para que ele se beneficie das características que ele tem no modelo de jogo que o Fernando Diniz pretende desenvolver na equipe. Faltou alguma coisa? Não? Oi, Eduardo. Samuel Venance, boa noite. Boa noite, Samuel. O que pode ser trabalhado com tão pouco tempo, né? Você falou aí de três sessões de treino, a sexta não foi possível só observar alguns garotos ali na toca. Sábado, a terça e a quarta. E agora para o jogo do Fluminense. O DNA aí de vocês, da comissão técnica, em quanto tempo ele precisa, precisa de quanto tempo para ser mais efetivo em meio a essa pressão por resultados aí no campeonato brasileiro? É muito difícil cravar o tempo, porque o tempo ele é relativo. Então, o que é possível a gente afirmar é que mesmo com somente três sessões de treino, tem muitos elementos do modelo de jogo do Fernando Diniz já presentes nos dois jogos. Acho que até menos contra o Libertar, naturalmente, e hoje um pouco mais. Tem jogadores mais livres no campo, talvez aí uma tentativa de recuperar a posse de bola mais rapidamente. muitos elementos que o Diniz carrega nos diferentes trabalhos que ele conduz. E mesmo com pouco tempo, esses três dias, o Diniz treinou muito. Treinou muito dentro do que era possível considerando os dois jogos que nós tínhamos na semana desde que nós chegamos.